Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal nesse domingo, eu sou o Leandro, estamos aqui com o Baralho Cigano para falar sobre a semana que vai começar. Domingo é o dia da semana reservado aqui para a gente falar sobre o que pode surgir na semana, identificando as energias que se apresentam no nosso caminho nos próximos dias e também orientamos aqui as nossas melhores atitudes, certo? Então é um vídeo em linhas gerais para a gente falar um pouco a respeito daquilo que flui na sua vida neste momento. Como a semana pode se desenhar. Vou embaralhar aqui então para colocar as opções e você escolher uma delas recebendo a sua mensagem. Enquanto eu preparo a mesa, os recados aqui. Quem está chegando agora, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para sempre acompanhar aqui o nosso conteúdo, a nossa programação, recebendo os próximos vídeos. Na descrição do vídeo tem um link aí de novidade para vocês, tá? Consultas abertas. Quem quiser um atendimento particular com baralho cigano, eu abri a partir de agora. Então reabri, né? Na verdade, já fazia consultas, fechei por um tempo para me dedicar aos cursos. Continuo me dedicando aos cursos, mas organizei agora com consultas também. Então tem um link aí onde você vai clicar na descrição do vídeo com informações a respeito do atendimento que eu ofereço, tá? Acessa aí, tem um vídeo para você assistir lá, onde eu explico direitinho como eu faço, tá? Então se você me perguntar aí nos comentários, ah, quanto é o valor? Eu vou te passar o link, tá? Porque tem o link aí para você conferir as informações. E tem também o link da escola com os cursos, tem redes sociais aí também, Instagram e Facebook. Então, principalmente, né? A novidade de hoje, você que quer um atendimento particular com as cartas, você que quer fazer uma pergunta para o baralho, acessa aí o link de consultas para você ver como funciona. E aqui na nossa mesa, para a gente falar a respeito da semana, então, o que pode surgir na semana. Temos aí tudo pronto. Monte da esquerda com uma pedra lápis lazul e da direita com o olho de tigre. Faz a sua escolha, eu vou te dar alguns segundinhos e a gente já começa a interpretar as cartas. Vamos lá, gente? Escolheu a sua opção, esquerda ou direita, lápis lazul ou olho de tigre. E vou começar abrindo por aqui, então, cartas da esquerda, o que pode surgir na semana para você. Quais as cartas que nós temos aí? Os pássaros, o jardim e a carta da casa. Como é um vídeo geral, tá? É um vídeo que fala sobre a sua vida como um todo, não é só sobre o amor, sobre aquela tal pessoa, etc. É um vídeo para você, para a sua vida, para o seu caminho, falando do que se apresenta aí, certo? Então, esse ponto de partida é importante para você receber as cartas. Então, nós temos aí os pássaros, o jardim e a casa. O que essas cartas vão falar para você? A carta dos pássaros mostra algumas situações adiadas, né? Aquilo que fica para depois na vida é a carta que fala sobre o tempo. Então, de repente, algumas coisas que você gostaria que pudessem acontecer agora, talvez fiquem para depois. Adiamentos. Então, é necessidade de paciência, tá? A carta dos pássaros fala ainda sobre buscar ajuda para resolver pequenas situações do cotidiano, companheirismo, recorrer a quem nós entendemos que pode nos dar uma força, não se entregar ao pensamento negativo, tá? Manter a positividade, porque às vezes também é uma carta que fala sobre pequenas coisinhas no dia a dia, mas para as quais a gente consegue encontrar a solução se a nossa cabeça estiver firme para isso, tá? Se a gente conseguir se concentrar, a gente acha a saída para cada coisa aí, para cada questão. E essa outra parte, né? Também de, de repente, alguns assuntos que ficam adiados, que ficam para depois, certo? Carta do jardim. Vem falar sobre ação e reação, plantio e colheita. Essa é uma carta interessante pelo seguinte, mostra que, de repente, se você está batalhando por alguma coisa, se você determinou aí um objetivo para você alcançar na vida, está lutando por isso, significa que lá atrás, né? Independente de há quanto tempo foi, se pouco ou bastante tempo, você lançou as suas sementes e você vem regando aí, você vem cuidando da sua caminhada, né? Construindo uma trajetória. Então, essa carta falando sobre ação e reação, plantio e colheita, vem falar que, de repente, você está num momento aí de poder colher os seus resultados, os seus frutos, mas não de imediato. Vamos lembrar um pouquinho aqui da carta do tempo também. Essa carta mostra que as coisas estão se encaminhando para você, então é para você persistir, tá? Porque você está na direção certa, fazendo aquilo que você considera que é o melhor para você, que é o seu desejo. Enfim, é uma carta que mostra essa caminhada e os resultados que você pode obter com ela, tá? É uma carta que vem falar ainda sobre a possibilidade de encontros. É um jardim, é um parque, então isso tem a ver com desfrutar a vida, convivência, mas a gente sabe que isso está um pouco fora de contexto agora, né? Devido à situação difícil que estamos atravessando, então vamos focar mais nessa outra parte do plantio e da colheita. Eu expliquei, para você que lá atrás já lançou as suas sementes e vem regando, vem batalhando por um propósito aí. Então essa carta mostra isso se encaminhando para você, portanto persista, tenha um pouquinho de paciência aqui. De repente você pode contar com alguma ajuda também, afinal a carta dos pássaros falou a respeito disso. Agora, para você que está aí numa situação meio perdida na vida, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, essa carta está mostrando exatamente o momento apropriado para você dar um passo, para você tomar alguma decisão, para você fazer o que? Lançar as suas sementes, né? Neste momento, para você a partir daqui começar a construir algo para viver, tá? Essa carta mostra que você está precisando de uma atitude como essa, não é só ficar deixando a vida acontecer e para onde a maré te levar, levou, tá? A gente tem que saber chamar a responsabilidade e saber que as coisas acontecem partindo das nossas mãos, certo? E aí você tem, mais uma vez, esse tempo para que tudo possa retornar para você, para que você atinja a sua colheita, perdão, após o plantio, né? Algumas pessoas não querem ter esse trabalho de semear, de regar, de cuidar, já querem os resultados, querem pular etapas, mas isso não é possível na vida. A gente se ilude, né? Com essa hipótese, tá? Então, tome uma atitude, faça algo aqui por você agora. Essa carta está indicando esse grande momento, né? De você dar um passo em alguma direção. Por exemplo, fazer um curso, tá? De alguma coisa que seja do seu interesse, né? É uma informação nova para você, quem sabe isso prepara uma caminhada, enfim. Só aqui um exemplo de como você pode agir, né? Ou uma atitude que você precisa ter com alguém, né? Você sabe que, às vezes, depende de você uma tal iniciativa, uma tal atitude, e você está amarrando isso, está esperando que outros façam no seu lugar quando é você que precisa fazer, tá? Então, considera essas ideias aí para a sua semana. Nós temos ainda a carta da casa. A carta da casa que nos remete ao ambiente familiar. Então, aqui, o que eu falo sempre, nas nossas leituras gerais, assim, né? Que, apesar de a gente não colocar uma pergunta para o baralho, ele próprio tem os seus mecanismos para nos dar direções de onde a leitura vai acabar fluindo, né? Então, pode aparecer carta que vai falar do amor, pode aparecer carta que vai falar das finanças, do trabalho, da saúde. Apareceu a carta da casa que fala do ambiente familiar, tá? Então, uma mensagem que se volta aqui para o seu ambiente doméstico, para a sua casa, para a sua família. Portanto, uma semana importante para se cuidar da família, para organizar o que está dentro de casa, considerando que o ambiente que nós criamos em casa determina muito dos nossos resultados para a vida. É onde a nossa energia começa, tá? E aí a gente vai achar que não dá sorte no amor, ou não dá sorte no trabalho. Quando vai ver, é porque a bagunça está dentro de casa, a raiz do problema está dentro de casa, na energia que se tem ali no convívio, e é claro que isso vai se refletir no afetivo, no profissional, etc. Então, o seu problema não é lá pontualmente no afetivo, no fim das contas, né? Só um exemplo aqui. A gente tem que sempre cuidar da nossa energia de dentro de casa. É onde nós passamos bastante tempo, é onde nós dormimos, a energia tem que estar boa ali, porque isso vai ser determinante para o que você consegue na vida, para como os seus caminhos se abrem ou se fecham, tá? Então, uma semana para se cuidar da família, para estreitar os laços, melhorar as relações, organizar a casa, limpar a casa, tudo isso tem a ver com a energia também. E calha que nós já estamos aí na semana que teremos o Natal, então, né? Exatamente é isso aqui, certo? Aproveitar para essa renovação, para, enfim, desfazer quaisquer males dentro de casa, relacionamentos familiares que estão meio complicados, dá um passo aí, certo? Para tentar melhorar essa relação, porque todos se beneficiam com isso, ok? Então, nós temos essas ideias para a sua semana, combinado? Você que escolheu a opção da esquerda. Agora, vamos às cartas da direita, para quem escolheu aqui, onde temos o olho de tigre, tirando a pedra, vamos ver o que o baralho vai te trazer, o que pode surgir na semana para você. Temos aí as nuvens e a carta número 6, né? Tem um barquinho aqui, pode sugerir o navio, mas o navio seria 3 do baralho. Aqui nós temos o foco nesse cenário aqui, que é o das nuvens, tá? E a aliança mais o livro, que parece uma bíblia aqui, né? Na verdade, mas é a carta do livro. Então, o que a gente tem para falar a respeito da sua semana? Vamos falar primeiro aqui dessa aliança, que eu sei que você bateu o olho nessa carta e gostou, vamos começar falando dela. É o símbolo da união, certo? Então, tem a ver com a energia de conexão, de ligação entre você e seus propósitos, entre você e alguém. Parte afetiva também aí envolvida, com certeza, né? Ligação amorosa, ligação afetiva, melhoria de um relacionamento, oportunidade com alguém. Inclusive, voltar com alguém, reconciliação, que eu sempre falo, as pessoas pedem vídeos sobre reconciliação aqui, nas leituras rotineiras, essa possibilidade surge, tá? Então, nem sempre a gente precisa de um tema específico para ser abordado no canal ou para comentar uma tal situação. Se você participa no dia a dia, você já sabe que isso está sendo mostrado aqui. A carta da aliança mostra essas possibilidades. E também, não só afetivo, não é só aliança como o símbolo do anel que vai no dedo, que vai mostrar uma relação de comprometimento com alguém no amor, tá? Também a ligação entre você e os seus propósitos, por exemplo, envolvendo a área profissional, aquilo que você deseja conquistar, melhorar a sua estrutura de vida, progredir, alcançar mais possibilidades para viver, prosperar, né? Energia de ligação entre você e os seus propósitos. Isso daqui indica, com certeza, a ideia de você dar um passo adiante, de fazer algo, né? Porque você tem esse favorecimento com a aliança aí, para conseguir aquilo que você quer. Esse é o ponto, tá? Então, assim que a gente começa falando da aliança. Vamos para o livro, depois eu venho aqui para as nuvens. Vocês observem que eu não tenho uma sequência, né? Ah, eu abro as cartas, então, primeiro essa, depois essa, depois essa. Não, tá? Eu pego a mensagem e eu vou partir por onde eu senti no momento como deve ser feito, tá? Então, interpretamos a aliança e agora eu vou falar do livro. Por quê? O livro tem a ver com estudo, com adquirir informações, aperfeiçoamento, tá? Como a gente está falando exatamente de uma energia de ligação aqui, entre você e os seus propósitos, como eu falei, tanto para a parte afetiva, considerando as diferentes possibilidades, quanto profissional, aquilo que você quer conquistar, alcançar, livro, estudo, curso, aperfeiçoamento, né? Momento legal para você considerar isso. Talvez você esteja num momento oportuno para adquirir mais informações referentes ao que você queira colocar em prática na sua vida. Fazer um curso, abrir uma nova possibilidade, um favorecimento para isso. Você adquire aí um conhecimento que vai ser útil na sua vida, que vai te oferecer retorno. Isso é excelente, tá? A carta do livro, então, tem a ver, em primeiro lugar, com o estudo. Outras ideias que a gente fala aqui para você, envolvendo a sua semana. O livro tem a ver com descrição também, com falar menos a respeito da própria vida, tá? Não espalhar tanto, principalmente, no que diz respeito aos seus desejos, né? Às vezes é assim, por exemplo, parte afetiva, a gente gosta muito de alguém e quer conversar a respeito disso com um amigo ou uma amiga. A zeda, o caldo, né? Aí o que poderia dar certo não dá, porque a gente foi falar, né? E aí vai culpar outra pessoa que secou? Não, culpa nossa que fomos falar, né? O que está guardado vale ouro. Espalhou, perde valor. A gente tem esse ditado, né? Guardado vale ouro, espalhou, vira prata. Perde valor. Esse é o sentido dessa frase. Então, aquilo que você realmente quer, que tem valor para você, mantenha guardado, tá? Fale menos a respeito da sua própria vida, principalmente sobre os seus desejos. Um propósito que você tenha profissional. Poxa, tem tal coisa que eu estou querendo fazer. Estou pensando, por exemplo, em fazer um curso tal para trabalhar nessa área. Se você sente, se você quer, vai e faz. Não vai conversar com alguém para pedir opinião, sabe? Porque aí a pessoa vai te dar uma desanimada. Vai tirar a força do seu projeto. E às vezes realmente era algo bom para você, tá? Então, eu não estou querendo dizer para você ir só na emoção. Ah, então eu vou fazer e dê o que der. Claro que não. Você vai pesquisar, né? Você vai tentar se informar a respeito da área onde você quer atuar, um curso que você queira fazer. Mas você fazendo isso, para você tirar as suas conclusões e não alguém dando um mero palpite. A não ser uma pessoa que seja muito da sua confiança e que tenha experiência no que vai falar. E não só uma opinião, só um palpite de fato, tá? Então tenha esse discernimento. Essas ideias aqui valem para você, então, na sua semana. Fala menos a respeito de si, menos exposição, se preserva, o que está guardado vale ouro e busque algum tipo de estudo. Nem que seja ler um livro mesmo. Não precisa ser necessariamente fazer um curso, tá? Mas adquirir informação. Todo mundo tem uma área de interesse, todo mundo pode aprender mais a respeito de qualquer coisa. Então, esse é justamente o seu momento, tá? E a carta das nuvens aqui vem falar, de repente, sobre algum momento da semana no qual pairam essas nuvens aqui. E aí geram incertezas, bate a ansiedade, uma certa insegurança, porque parece que os resultados não aparecem, não surgem, a vida não desenrola, porque fica tudo meio bloqueado mesmo, né? Com esse cenário das nuvens. A gente causa uma certa angústia, a gente sente que a vida não traz resultados, que as coisas não dão certo, mas é para se manter a calma diante dessa carta das nuvens. Por quê? Ela fala sobre dificuldades passageiras, na maioria das vezes, que se resolvem por si mesmas, que não dependem de uma atitude nossa, tá? Então, é simplesmente lidar, de alguma maneira, com os altos e baixos da vida, encarar isso com naturalidade. Vai ter um dia onde você vai se sentir bem, uma pessoa disposta, percebendo que o que você faz dá certo, e tem aquele dia que você acorda e, meu Deus, né? Parece que não era melhor nem ter saído da cama, está dando tudo errado, está esse céu nublado aqui, a nuvenzinha parece que veio em cima da sua cabeça e parou ali, né? Então, é ter calma diante dessas situações. Dificuldades passageiras, bate em segurança mesmo, bate em certeza, tá? É um momento onde aparece a ansiedade, porque você está esperando muito por algo que não acontece. É manter a calma, certo? Para você não se deixar levar por essa ansiedade, por essa angústia, que essa carta pode te proporcionar, e aí você acaba se desequilibrando emocionalmente. Então, é um tipo de cilada, que você pode driblar, porque você está aqui recebendo essa leitura. Então, você já sabe, poxa, vai ter um dia da semana, em que você vai estar justamente com essa sensação. lembra, poxa, é verdade, estava lá no baralho, então eu já sei que eu só tenho que manter a calma, só tenho que lidar com esse processo aqui o mais natural possível, porque isso vai passar e realmente vai. É esse pensamento. Certo, gente? Então, assim nós falamos a respeito da sua semana, para você que escolheu aqui as cartas da direita, nuvens, aliança e livro. Desejo a todos, então, uma excelente semana, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro aqui no canal.